Paragatinhas vão descendo até o chão Eu freio e vi, DJ solta o tamborzão De zero a mil bate forte o seu coração Bombou, um festival de emoção Rio de Janeiro, praia, samba e futebol O funk vai rolando até o nascer do sol Vem praçarada, mostra a marca do verão Eu tento no funk tranquilão Meio do grito como samba, eu freio ou pressão Agostos e envolvente o nosso som Discriminaram a cultura do povão Tá maluco, cinquenta graus, pulsação O Senhor Ódio te matar, frenético Lá na favela o clima tá, frenético Porque o funk chegou O Senhor Ódio te matar, frenético Lá na favela o clima tá, frenético Lá na favela o clima tá, frenético Por favor, porque o funk chegou Paragatinhas vão descendo até o chão Eu freio e vi, DJ solta o tamborzão De zero a mil, bate forte, um, sem coração O bombô, um festival de emoção Rio de Janeiro, praia, samba e futebol O funk vai rolando até o nascer do sol Vem praçarada, mostra a marca do verão Tô que tô no funk tranquilão Meio do grito como samba, eu freio ou pressão Tá gostosinho, envolvente o nosso som Descriminaram a cultura do povão Tá malucou, cinquenta graus do tapão O Senhor Ódio te matar, frenético Lá na favela o clima tá, frenético Lá na favela o clima tá, frenético Por favor, porque o funk chegou O Senhor Ódio te matar, frenético Lá na favela o clima tá, frenético Lá na favela o clima tá, frenético Lá na favela o clima tá, frenético Por favor, porque o funk chegou Lá na favela o clima tá, frenético Obrigado.